Hora de conversar com o Eduardo Barão, que traz atualizações hoje sobre o furacão Ian, que agora mudou de categoria, né, Barão? Bem-vindo. Olá, Gabi. Boa tarde pra você e pra todo mundo aí no Brasil. Ian tá agora como uma tempestade tropical, depois atingir a costa da Flórida na categoria 4, uma escala que vai até 5, causando muita destruição, alargamento, casas que foram pelos ares, enfim, é uma situação ainda muito complicada no dia de hoje, porque só agora as autoridades estão vendo, de fato, os estragos causados pela tormenta. E, infelizmente, já a confirmação de pelo menos uma morte, uma outra tá sendo investigada relacionada à passagem desse furacão, mas ao que tudo indica, o número de fatalidades pode aumentar nas próximas horas. Isso porque os chamados ao telefone de emergência, né, o 911, o semelhante ao 90 aí do Brasil, não foram atendidos durante a passagem do furacão, já que os agentes, policiais, bombeiros também estavam recolhidos naquele momento. Então, só agora que o trabalho de busca teve início. Agora, tem um detalhe, porque ainda muitas vias estão alagadas, e esse furacão, que já tá seguindo em direção ao Oceano Atlântico de novo, ele pode voltar a causar estragos. Isso porque, na saída dele da Flórida e na volta para o Oceano Atlântico, ele tá ganhando força. Então, tudo indica, segundo a meteorologia, que ele pode voltar a ser um furacão de categoria 1 e atingir a costa de outros estados, como a Georgia e a Carolina do Sul. Então, agora, há uma preocupação nesse sentido. Os voos continuam interrompidos na Flórida, em alguns aeroportos, caso, por exemplo, de Orlando, e também os parques de diversão da Disney, Universal, só vão reabrir amanhã. Valeu, Barão. Obrigada pelas informações. Bom trabalho e até amanhã. Pra vocês também. Até mais. Obrigada.